Eu preciso te dizer que ainda te quero Que precise e que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho eu sinto a sua volta Ouça até bater a fonte e vou correndo te encontrar Eu preciso te dizer de tudo um pouco Do ciúme, do sufoco e da solidão em mim Eu viajo na lembrança do seu beijo Sinto na fé no desejo do seu toque Doce em mim Eu quero sentir o sabor Da sua vaca me morder Sentir seu corpo estremecer Do jeito do meu Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo me apertar Ouvi você na hora H Dizer que sou seu Segura meu mestre, o que achou? Eu preciso te dizer de tudo um pouco Do ciúme, do sufoco e da solidão em mim Eu viajo na lembrança do seu beijo Sinto na fé no desejo do seu toque doce em mim Eu quero sentir o sabor Da sua boca me morder Eu quero sentir o sabor Da sua boca me morder Sentir seu corpo estremecer Do jeito do meu Eu quero sentir o seu Eu quero sentir o sabor Da sua boca me morder Sentir seu corpo estremecer Do jeito do meu Eu quero sentir o sabor Da sua boca me morder Eu quero sentir o sabor Da sua boca me morder Eu quero sentir o sabor Da sua boca me morder Eu quero sentir o sabor Da sua boca me morder Eu quero sentir o sabor Da sua boca me morder Eu quero sentir o sabor Da sua boca me morder